Erro do Mundo O Lobisomne, Homem Lobo, Licano ou Licantropo é uma entidade capaz de se manifestar na realidade de várias maneiras. Eu classifico essas maneiras como física, psicológica, psicodélica, ilusionista, espiritual e astral. E dependendo de como ela se manifesta, podem haver diferenças em sua aparência, composição, habilidade e comportamento. A palavra Lobisomne descreve uma entidade que tem aparência e ou comportamento semelhante ao de um lobo ou um ser intermediário entre humano e lobo. Uma ideia que surgiu na Grécia Antiga, onde se referiam a ela pelo nome de Licantropos. Uma junção das palavras Likos, que significa lobo, e Antropos, que significa homem ou ser humano. Na antiguidade, existia um tipo de loucura, onde as pessoas acometidas se comportavam como lobos ou cães, mas com o passar do tempo, essa loucura começou a ser entendida como uma doença, cujo sofredor é vítima de delírios e alucinações que o fazem acreditar ter se transformado em um animal. O médico Marcelos de Sida, no século I da Era Comum, a registra em seu livro, Berylicantropo, ou Delicantropia, e a chama de licantropia, se baseando no mito do lendário rei Licaon, da Arcádia. E com o passar dos séculos, vários nomes foram usados para descrevê-la. Alguns deles são Melancolia Lupina, ou Canina, Cucubuth, Daemonium Lupum, ou Lobo Demônio, Licorexia, ou Licorrexis, e Fúria do Lobo. Eu não vou me referir a ela como Licantropia, mas sim Zoantropia, que é um termo mais abrangente e definido como uma forma de delírio, ou crença em comum, na qual o indivíduo acredita, se comporta, ou sente que está se transformando, ou já ter se transformado, em um animal não humano. Atualmente, a zoantropia é entendida como um fenômeno psiquiátrico raro, que costuma aparecer em associação com várias condições neuropsiquiátricas, incluindo condições psicóticas e afetivas primárias, intoxicação e abstinência de drogas, doença cerebrovascular, lesão cerebral traumática, demência, delírio e convulsão. Sendo assim, não é um transtorno ou síndrome distinta. Ao longo da Idade Média, a zoantropia foi fortemente associada à melancolia, que hoje em dia é entendida como um estado de psicose maníaco-depressiva. No caso da licantropia, as pessoas acometidas podiam ter alucinações, deixar o cabelo e a barba crescer, se comportar como lobos ou cães, andar de quatro durante a noite, em meio a cemitérios, campos e bosques desertos, rosnar, uivar, realizar ataques sexuais, matar animais e seres humanos para devorar sua carne ainda crua e sangrenta, ou se alimentar de ossos e carniça. No fim da Idade Média, ela foi reconhecida como uma doença da mente, mas até lá, muitas pessoas foram torturadas e mortas por seus crimes, enquanto eram acusadas de serem lobisomens. Se bem que isso ainda aconteceu por algum tempo, depois que esse entendimento se tornou enraizado. Esse tipo de transtorno delirante, costuma sofrer fortes influências do ambiente sociocultural do sofredor, de modo que o animal no qual ele acredita estar se transformando, ou já ter se transformado, é muitas vezes uma representação de tudo aquilo que é sujo, mau, perverso ou cruel. Os sintomas da zoantropia são delírios do tipo somático, que são delírios que envolvem funções ou sensações corporais, e delírios com conteúdo bizarro, que são delírios caracterizados por serem implosíveis, incompreensíveis e não derivados de experiências da vida comum. Sendo assim, apresenta delírios do tipo misto, podendo então incluir outros, além desses. Ao olhar para o seu corpo, como um espelho, a pessoa cometida por essa condição, acredita ver as partes do corpo de um animal, o que lhe causa grande agitação e sofrimento. Ao longo da história, vemos vários escritores e médicos darem suas descrições da doença, e prescreverem tratamentos que variam de ineficazes até torturantes. Mas hoje em dia, essa condição é tratada em paralelo com as outras que estão acometendo o paciente, que precisa de acompanhamento psiquiátrico e do uso de medicamentos. Depois de iniciado o tratamento, os sintomas diminuem com o passar dos meses. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ou que ele tenha sido útil de alguma maneira. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. E também deixe o seu comentário. Eu sou o errado. E esse é o erro do mundo. Adeus.